Olha, sabe, havia uma mulher em Palaçola, que tinha café, e ela era... Tu conheces-lhe, ela tem marido, já se morreu. E um homem fui olhar e disse-lhe assim, dê-me um café curto. E ele, a chula, sabe-me, diz assim, olhá, boelho que cegirdes. E olha, chibes-lhe, agora boelho que cegirdes. Agora está bem. O que não... O que não... Tu não sabes quem era, não sabes? Pois, já se morreu. Como era a caixa tradicional aqui em São Pedro? Ah, e antes disso, uma pergunta. Quando as pessoas antigamente, não sei se diz trancar lá a porta. Que era a porta aberta, não... Cerrado. Era o carabalho. E quando era conchave, como era? Uns carabalhos, nas portas, o carabalho era... Assim de... Assim de... Assim de... Um aldraba. Sim. Um carabalho. Mas quando salia de casa e não... E não... Fechava a porta, mas ficava ali a chave embaixo de... E como se chamava isso? Cerrar a porta? Sim, fechar a porta. E havia uma palavra diferente quando cerrava com chave? Sim, fechá-la, então. Fechá-la porta. E que partes tenia a casa normalmente? Ai, porque partes havia de tener... De la cozinha. Sim. E depois tenia... E eu vivia ali arriba... Chamávamos nós o Puyol. Achei um... Um apartamento onde íamos ali... Salímos de la cozinha e o Puyol. Achei um... Aquelas malguitas... E... Pois era assim. E depois... Uns dormitoris. E o outro num gatinho. E a presa de casa? Pois a presa de casa, onde estava o Puyol. E os animais quedavam aonde? Na loja, na corte. Que era a parte? Era... A parte. E eu ali arriba e com os porcos em baixo. Ah, pois... E a... E normalmente... E tu não te lembra? Não, pois não. Pois eram os hombrosos. Mas as vacas normalmente eram ao lado. Ao lado. Ao lado. Mas eram ali por baixo. Tisla Rona no meio. Esta é uma pergunta para ti, Albertino. Provavelmente sabe. Quando... Quando rasgavam assim uma camisa. Ou umas calças. O que se faziam? Deitavam fora? Botavam. Botávamos num remendo. Pois. E como ele era? Como faziam? Ai, como faziam. Que utilizava para botar o remendo? Pois era uma agulha. E um didal. E linhas. E depois cozimos. Pois é. Bom. Agora ou lhe tiraram as calças rotas. Pois é. Este... E agora o meu sobrinho. Pareciam-lhes de um trolla. Que não são nada baratas. Pois é. Pois é. Olha, numa aldeia aqui para arriba contaram-me... Ah, não fui aqui em Salamanca. La... La vó de um gar... De um rapaz. Que andava com as calças assim. E... Chegou a casa. Foi-se a deitar. O dia seguinte estavam remendados. Oi! La vó não conseguiu. Mas... Mas olhai. Agora nos tempos modernos também acho remenda de outra maneira. Uma vez a minha garotica, a minha nita... Vim a passar uns dias comigo. E ainda era... Ainda era pequenina. Trasíginho, fatiga de treino. E ela gostava muito o fato de treinar. E tinha um roto. E depois... E eu disse-lhe assim. Mas está um filho Andrés com isso roto? Oh! O meu irmão não teve tempo. Foi o cão. Diz-lhe. Anda cá. Eu vou-te remendar isto. E depois fiz-lhe uma roseta em crochê. Pronto. Andarei. E depois... A garota ia-lhe escrever. Oh bom! Vou romper este. Que faze-me? Vê agora... Não, mas isto são verdades. Pois? Já fiz oito. E eu fiz assim uma roseta. É muito. Com uma linha que eu escolhi. Puxo. Arrebei. Vamos passar. Ai, e como era para comer? La mesa? Que coisa se poniam na mesa para comer? Um prato. Um prato? Comiam de um prato? E então? E uns garfos de ferro? Um para todos. Então? Era um prato para todos. Mas... Mas olha que eu fui... Nós... Eu e a... Nos lhe comecemos a comer cada um a sopa. Um a sopa. E como... La comida... Como traçam la comida para la mesa? Numa trevicha. Numa trevicha. Numa trevicha. E... E preparavam la comida de onde? Num pot de ferro, que não vi fogons. No pot de ferro, que não vi fogons. E bebia cada um num... Num supo? Num jarros. Com jarrico. Mas bebiam todos a usar, não? Então? Pois. Num vi Covid. Exato. Exato. Num vi nada disso. Há de outras coisas, pero no vi. Não sou. Bom, agora rapidamente... Estes já não. Já não são deste tempo. Pois. Só sou eu. Queria saber uma palavra. La... Para servir la sopa... El caldo. Era el caço. Chamabas el caço? El caço. El caço. El caço. El caço. El caço.